Vereador Itamara Alves, do PDT. Eu quero cumprimentar novamente nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas, assistindo mais esta sessão ordinária. Sessão de Câmara Ordinária. Aí, por que ela é ordinária? Só para entender. Porque quando ela é convocada pelo prefeito, ou ela é em caráter de urgência, fora do regimento interno, ela passa a ser sessão extraordinária. E essa, como está regimentalmente no tempo normal, ela é ordinária. Eu quero aqui pedir, ou melhor, fazer uma leitura de um ofício que eu recebi, claro, nós recebemos, não foi só eu, todos os vereadores, quando fala de um recurso que foi assinado dia 28 de setembro de 2011, no valor de R$ 260 mil, e agora, no dia 20 de agosto de 2014, a prefeitura recebeu um repasse de R$ 85 mil, e agora, dia 31 de outubro de 2011, a prefeitura recebeu R$ 51 mil também, totalizando um valor de R$ 136.749,88. Isso para ser investido. Esse recurso vem para a Caixa Econômica e ela vai liberando. Faltando liberar ainda, logicamente, R$ 123 mil. Esse dinheiro que está vindo para a prefeitura é para ser investido no Programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto. Isso é muito importante, são recursos que estão chegando para ser investidos nessas áreas importantíssimas, que é o saneamento básico, que é água e esgoto. E também, eu quero pedir à televisão para que ela coloque o slide das fotos que a minha assessoria fez ao longo. E isso, está aí na Rua Antônio Velho Caulaço, Bairro Novo Jacareí, limpei a restauração do castamento, por favor. Aí está aí a Rua Professora Anitta Cordeiro Gomes, que é no Bairro Novo Jacareí, restauração do Boeiro da Boca do Lobo, por favor. A pintura de solo e melhoria no castamento da Rodovina Geraldo Euríde de Jeruzerbini, na altura do Conjunto Habitacional CDHU. Esses são os munícipes que vêm até a nossa sala, munícipes que encontram conosco na rua e nós vamos atendendo. Reforma e melhoria no ponto de ônibus, na rua Rodovina Geral Euríde de Jeruzerbini, também, na altura do Conjunto Habitacional CDHU, que já foi feito aí, já foi restaurado. Estalação de luminários nos postos ao longo da Estrada Municipal João Honorato de Souza, na altura do Bairro São Silvestre, que a comunidade está pedindo lá, você entende como é que é? Luminários nos postos ao longo da Estrada Municipal João Honorato de Souza, na altura do Bairro São Silvestre. E também, cascalhamento e envelhecimento ao longo da Estrada do Bairrinho. A Estrada que sai da Euríde de Jeruzerbini e vai até aquela Estrada que liga a Dutra até Guararema, passando ali pelo Bairro dos Remédios. E aqui também, a restauração do calçamento ao lado da Igreja do Bom Jesus, da Rua Rio Barbosa. Realmente, aí precisa, com urgência, que a Rua Rio Barbosa é centro, praticamente. Melhoria do calçamento ao lado do Banco Santander, vice-senador Joaquim Miguel. Por favor. Por favor. Isso. Operação Tapa Buraco, no bairro Vila Prazível, que fica na Rua Vitória, Avenida Gilberto Moreira, Travesso Vila Batista. Está aí as fotos. Capim Limpeza, retirada do mato de lixo, da Rua Guaratinguetá, Pitaguan Boiangaba, Rua José Pimentel, região central, cidade de Salvador. Está aí. Estão mostrando aí. Pode ir continuando. Fazendo o favor. Fomos também no Veranei Irajá, atendendo o pedido da comunidade lá também. Tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, olha, esses fios que estão aí, são fios que foram roubados. Fios que foram roubados, foi tirado um material, é... metálico, na verdade, e deixaram lá só essas... esse material aí, que não tem muito valor, porque o que tem valor, eles levaram. Então, chamaram nós para dar uma olhada, nós fomos lá, e eles ficam realmente, esse absurdo aí, o pessoal ficando sem telefone, durante um bom tempo, e agora me parece que o telefone foi lá, restaurou tudo de novo, graças a Deus. em pé da área verde, calçada do bairro Parque dos Sinos, fomos lá também. Então, a comunidade que está crescendo cada dia que passa, não é verdade, porque o Parque dos Sinos é um bairro novo, mas está crescendo muito rápido, né? E, e agora, se Deus quiser, vai ser lá, inaugurado, educar mais, do Parque dos Sinos, que vai ficar muito lindo, 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 vai valorizar muito, muito aquela região lá, inclusive, tá ok? Então, está aí, o ponto de onda ao longo da rodovia Nilo Máximo, o pessoal está pedindo melhorias, e também, uma reforma e colocação de lâmpadas no poste da Praça do Bairro Jardim das Indústrias, que realmente, aquela praça lá, ela está muito escura, e à noite, já viu o que acontece, né? Hoje em dia, já viu, o bicho é feio, né, filha? Ontem, ponto escuro, o que acontece? A droga rola, né, como maravilha. Então, é o seguinte, eu quero aqui também, aproveitando, esse momento que faltam, que o pessoal lá da Araucária, hoje nós aqui, conversamos muito sobre a questão da denominação de nome de ruas, e o conjunto Araucária, que fica ali perto do Boa Vista, aquela região, tem cinco ruas, tem uma avenida e quatro ruas, e essas avenidas, e essa avenida e essas ruas, elas não têm denominação de ruas, por causa disso, a importância da denominação de rua, não importa se o cidadão fala ou se não fala, o vereador dá nome de rua, não é só isso que o vereador faz, mas essa também é uma das funções, porque os bairros, as ruas sem denominação, elas ficam com dificuldade em receber o correio, então a Araucária, que é um condomínio, né, eles não recebem postagem, eles não recebem a visita dos correios, então eles estão reclamando, porque lá é uma comunidade muito grande, são gente, são uma avenida principal, que é da entrada, e mais quatro ruas, então, eu acho importante, né, que, que a própria comunidade, a gente está analisando, uma fórmula, de dar nome ali, Araucária, é nome de flor, não é verdade? Então vamos pegar aí, mais uns três, quatro nomes de flores, vamos puxar no site, não é verdade? para ver quais são os nomes de flores, de árvores, e vão denominar lá, acabou, não sei, não sei se as pessoas ficarem fazendo histórico, de membro da família, e mandando para nós, que demora muito mais, não é verdade? Como no residencial Santa Paula, que foi dito aqui hoje de manhã, né, lá nós puxamos, Santa Paula, nasceu onde? Na Itália, qual foi a vida dela na Itália, quando ela se transformou em Santa? foi nas províncias da Itália, então Santa Paula hoje, todas as ruas de Santa Paula hoje, tem o nome de províncias, fruto do estudo que nós fizemos, através do site, né, então, talvez nós fazemos isso. Outra coisa também, eu quero aqui, antes que me esqueça, parabenizar a Fundação Cultural, pelo lindo evento que fez, sexta, sábado, domingo, a festa do bolinho, com aquele trio nordestino tocando e os bonecos dançando, você precisa ver, Ana, que barato, coisa mais linda do mundo, você entenderam como é que é? Foi três dias maravilhosos, parabéns à Fundação Cultural, e também a corrida da pedestre, para você ter uma ideia, teve corrida em São José, no mesmo dia, e mesma hora, e aqui em Jacareí, nós tínhamos quase duas mil pessoas, ou melhor, duas mil pessoas correndo, você entendeu como é que é? E foi uma corrida muito bem organizada, aquela coisa toda, né, então, eu quero aqui, parabenizar também, a Secretaria do Esporte, pelo belo evento esportivo, que foi realizado agora, também, dia 31, que foi domingo, se não me engano, a coisa foi domingo, né, domingo, então, parabéns, tá, eu termino agora, a minha falação, e, envio um abraço, a todos vocês, e obrigado pela atenção. Obrigado.